Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção industrial de julho cresceu 0,8% em relação a junho. Segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, a indústria também avançou em relação ao mesmo mês do ano passado. O crescimento entre julho de 2016 e julho de 2017 foi de 2,5%. A atividade industrial registrou alta em todas as quatro grandes categorias econômicas pesquisadas. Entre os setores, a principal influência positiva foram os produtos alimentícios em expansão pelo terceiro mês seguido. E depois de seis dias de viagem à China, o presidente Michel Temer está a caminho de volta ao Brasil. Além da vista de Estado a Pequim, o presidente Temer participou em Tiamen da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. No último dia de encontro do bloco, o presidente Temer destacou a importância do diálogo e da cooperação para o mundo de justiça e paz. Desenvolvimento comum. Esta foi uma das principais bandeiras levantadas pelo BRICS na cúpula de Xiamen, na China. O verdadeiro desenvolvimento sustentável é necessariamente compartilhado. Este é, aliás, o objetivo último do BRICS, compartilhar desenvolvimento. E para que esta meta seja alcançada, nada melhor do que ampliar as discussões e buscar a maior legitimidade possível. Foi por isso que o BRICS convidou cinco países para representar as economias emergentes e em desenvolvimento. Foram eles México, da América Latina, Egito e Guiné, da África, Tailândia, do Sudeste Asiático e Tajiquistão, da Ásia. No encontro, os líderes, entre eles o presidente Michel Temer, reafirmaram o compromisso com instrumentos que possam disseminar o desenvolvimento econômico e social no mundo. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É dessa forma, com responsabilidade e abertura, que o Brasil continuará a trabalhar para alcançar os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Michel Temer também apresentou durante o diálogo com economias emergentes e países em desenvolvimento, o trabalho que vem sendo feito no Brasil para a promoção de um crescimento econômico com inclusão social. Quando assumimos o governo no ano passado, a crise que tínhamos diante de nós era de natureza fiscal. Não havia alternativa. Era necessário remediar a expansão acelerada dos gastos públicos. E foi o que passamos a fazer por meio de ambiciosa agenda de reformas. Nosso pressuposto era, e continua sendo, o de que o equilíbrio fiscal é condição para o crescimento com inclusão social. Nosso pressuposto era, e segue sendo, o de que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. Já sobre os resultados da nona cúpula do BRICS na China, o presidente Michel Temer destacou duas propostas do Brasil. Pleiteei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei que ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais, o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentida, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, para o mercado estrangeiro. A partir de agora, quem assume a coordenação do BRICS pelo prazo de um ano é a África do Sul. Um memorial criado para incluir. Quem está na capital paulista pode aproveitar para conhecer parte do acervo do Museu do Ipiranga de uma maneira diferente, como, por exemplo, sentir a pintura com os dedos. O repórter José Luiz conta pra gente. Do lado de fora, a arquitetura de Oscar Niemeyer compõe a paisagem urbana da capital paulista. Obras para serem vistas e apreciadas por quem passa, como sempre defendeu o arquiteto modernista. Mas no interior de um dos prédios, uma exposição apresenta aos visitantes uma pequena parte do acervo e detalhes do Museu do Ipiranga, que celebra a independência do Brasil. Música A exposição Museu do Ipiranga para Todos, em cartaz no Memorial da Inclusão, traz no nome o objetivo da mostra. Levar peças do acervo do museu dedicado à independência a todas as pessoas, mas principalmente aquelas com alguma deficiência, como o professor de matemática Neivaldo Zovico, que é surdo. Com a ajuda de um amigo que traduziu as perguntas para a língua brasileira de sinais, o professor falou da importância de uma exposição inclusiva. Um incentivo maior para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à história, para que eles conheçam o Brasil profundamente. Como o Museu do Ipiranga está fechado para a restauração, a proposta é celebrar o mês da independência, dando às pessoas, principalmente aquelas com deficiência, a oportunidade de conhecer uma pequena parte das peças, de uma forma diferente de uma visita convencional. Quanto mais formas de você dar suporte, dar acesso a um determinado bem cultural, mais inclusive é para pessoas com e sem deficiência. São réplicas em tamanho reduzido de estátuas, pinturas e uma maquete do prédio do Museu do Ipiranga, além de utensílios usados pelas famílias da época. Nesta exposição, todas as peças e imagens têm descrição. As legendas estão em português e em braile. Dá para sentir com a ponta do dedo os pontinhos. E diferentemente de outros museus, outras exposições, aqui o visitante pode fazer isso aqui, tocar uma peça. E especialmente para quem não enxerga, é possível sentir uma pintura. É isso mesmo. E eu vou mostrar como. Esta aqui é uma representação do quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, de 1888. Quem enxerga consegue ver as cores, os detalhes da pintura. E quem não enxerga, quem é cego, também consegue fazer isso, mas com a mão, tocando essa representação em alto relevo do quadro. Dá para sentir aqui o cavaleiro da guarda imperial e também o Dom Pedro montado no cavalo. O educador físico Vitor Nieri, que acompanhava um grupo de pacientes de um centro de apoio psicossocial, aprovou a proposta. Você consegue interagir com tudo. Você põe a mão, você tenta privar a visão para tentar sentir o que as pessoas que não enxergam conseguem ver com as mãos, que é muito difícil, mas é legal. Dona Maria Madalena também gostou de ver e tocar as peças. Eu gostei, quero vir de novo. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não esqueça que nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.